MÚSICA 23ª feira Internacional da Construção O grande destaque Nesses 4 dias aqui É a Terra Cota Que estamos aqui A honra e o prazer de receber aqui Vair Consone Que é o gerente comercial Vair, a emoção de vocês hoje A marca, os produtos Sendo o grande destaque Na 23ª feira Internacional da Construção Sem dúvida alguma Está sendo uma grande surpresa Para nós, por duas razões Primeiro, por nós participarmos Dessa 23ª feira E pelo segundo fator Que nós estamos lançando A nossa linha de produto Cerâmico O universo conspirou a favor O universo conspirou a favor Eu gostaria também que tu falasse Sobre a importância Dessa feira internacional Para o setor da construção A importância Ela é extremamente relevante Estratégica Porque trouxe para nós Uma quantidade imensa De lojistas Construtores Arquitetos Especificadores Tudo aquilo que nós precisamos Para o nosso dia a dia O network É, para o network Nosso dia a dia E vai, tu como gerente aqui Podemos dizer Que a marca de vocês Os produtos de vocês Fizeram a diferença Para esse destaque? Sem dúvida Nós temos as nossas duas marcas Que é a telhas cerâmicas Esmaltadas Que é a terracota gris E então Repetindo A terracota cerâmica Que é o grande É o chefe O chefe não ainda Porque ele é novo É um lançamento Realizado agora Idealizado em julho Deste ano E que nós estamos Apresentando pela primeira vez Aqui na 23ª É o terceiro evento Da Construtura Aqui no Recante Sul 23ª Feira Internacional Da Construção É, da Construção Terra, corta, cerâmica Grande destaque aqui Com marca, produtos Lançamentos Podemos dizer que muito mais Do que marcas Produtos Tecnologia Foi uma feira De grandes negócios Foi uma feira De grandes negócios Sem dúvidas A gente foi Pego de surpresa Pelos grandes negócios Que a gente conseguiu Realizar aqui Nessa feira E acreditamos Que até o final Desse dia Que está quase Encerrando a feira A gente consiga Realizar mais negócios Ainda Realmente Para nós Foi Muito prazeroso E uma satisfação Muito grande Poder participar Desse evento Além do sucesso De vocês Do destaque Que vocês estão Levando daqui O grande destaque Aqui da feira Eu gostaria Que tu deixasse O contato Para o telespectador Para o fornecedor Para os engenheiros Arquitetos Para os donos De redes De ferragem O nosso contato Ele pode ser Todo ele Através do nosso site www.terracotagrez.com.br E lá você encontra Tudo o que você precisa De tanto de telhas Na Terracota Grez Telhas cerâmicas E na Terracota cerâmica Tudo relacionado A revestimento de cerâmicos Quanto tempo tem a empresa? A empresa tem 62 anos 62 anos E já recebendo aqui Um prêmio de destaque Na 23ª Feira Internacional Da Construção Que sirvam as façanhas Da empresa Aqui na 23ª Feira Internacional Da Construção De modelo a toda a terra Muito obrigado Para todos Obrigado Obrigado a vocês também Vida longa Para nós todos Que a gente possa Estar aqui no ano que vem Que já estamos garantidos No mesmo espaço Para a próxima feira Já está O local Alocado para nós E a gente vai estar Com certeza aqui Fazendo muito sucesso E o endereço certo Para um novo destaque No ano que vem Exatamente Com novos lançamentos Com novas ferramentas De trabalho Para deixar todo mundo Muito satisfeito O objetivo principal Da nossa companhia É prestar o melhor Atendimento O melhor serviço Para o nosso cliente Que é o que mantém A nossa empresa Funcionando O melhor serviço